...correta de cuidar da sua vida, tá? Você que sente, tem alguns procedimentos que você deve estar percebendo aí um pouquinho de inchaço na sua próstata? Tá sentindo um pouco a próstata inchada? Tá sentindo aquela ardência no canal urinal? Tá sentindo aquela dor no relacionamento sexual? Tá sentindo a falta de potência sexual? Você sabia que clientes do Próstata Gold e médicos no redor do mundo inteiro dizem que o ativo, esse aqui ó, o Próstata Gold, é o melhor amigo do homem porque age no desinchaço da próstata? Desinchaço a próstata, você começa a ter mais qualidade de vida E eu tenho uma promoção pra você agora Presta atenção na promoção que eu vou trazer pra você aqui agora, tá? Você já é cliente do Próstata Gold? Já comprou, deixa eu ver, já tem, já é cliente há 5 anos do Próstata Gold, por exemplo? Liga agora 0800-591-0461 Você vai comprar um kit e vai ganhar outro de graça Compre um kit agora, aproveita a promoção, vai até hoje, viu? Era até ontem, mandaram hoje também, eu tô fazendo aqui ó Manda aqui agora 0800-591-0461 Você liga agora, já pode receber amanhã e pagar no final de março Paga no final de março, tá? Empurra o pagamento final de março Aí Erli, eu já sou cliente, eu já tenho 5 compras, já tenho 10 compras do Próstata Gold Se você já tem 10 compras no Próstata Gold, por exemplo Você pode ganhar a maca peruana pra namorar em dobro Tô falando aqui ó, 0800-591-0461 Liga agora, já vai receber amanhã em casa Empurra o pagamento pro final de março E ainda pode ganhar kit especial de graça Ainda compra um, leva outro, já é cliente do Próstata Gold E ainda se já é cliente um pouco mais antigo de fidelidade Ganha também a maca peruana em dobro Tô falando de 0800-591-0461 Ligou, pediu, chegou e o pagamento tu empurrou Empurra o pagamento aí Vamos lá É... Ó, segue até... Segue nessa quinta-feira a programação religiosa da festa Nossa Senhora da Penha, né? Lembrando que...